Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro Deus não tem favoritos, tem íntimos. Capítulo 5 Buscando o sorriso de Deus Depois de saber que um ministro muito ungido abandonou o ministério por causa de um pecado, um amigo me disse uma frase que foi uma revelação para mim, e, com o tempo, transformou-se em uma convicção. Ser usado não significa ser aprovado. Comecei a aprofundar este conceito em minha vida. Todos os dias, penso em ter aprovação de Deus no que estou fazendo. Quero a aprovação dele mais do que os aplausos das pessoas e tudo o que o mundo possa me oferecer. Em Mateus capítulo 7 versículo 21, Jesus fala de uma verdade que nos faz refletir. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, e, sim, apenas o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e em teu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, jamais os conheci, para longe de mim, fazedores de maldade. Eu pergunto a mim mesmo, e se eu passar toda a minha vida servindo a Deus e sendo usado por Ele para profetizar, expulsar demônios, curar enfermos, e, de repente, no fim da minha vida, Deus disser que não me conhece? Como isso pode acontecer? A única explicação que tenho é uma imagem que vem à minha mente, a mão de Deus sobre minha vida por ter a salvação e graça dEle. Mas seu rosto se esconde. Não pode me ver, nem me conhecer. Tudo por causa de minhas falhas, erros de caráter que não foram tratados, e tolerância ao pecado. Há um segredo tremendo na busca pelo rosto de Deus. Por que no rosto de uma pessoa encontramos aprovação, que se reflete em seu sorriso? Davi, o ser humano que optou por ter a forma do coração do Pai, disse, O coração me diz, busque seu rosto. E eu, Senhor, teu rosto busco. Não te escondas de mim, Salmo capítulo 27, versículo 8 e 9. Davi sabia que podia viver sem o reino, sem a coroa, sem as riquezas, sem o palácio e sem tudo que Deus o tinha dado, mas não podia viver sem a presença do Pai. E ele sabia que a aprovação de Deus não estava nas coisas que possuía, e, sim, em ter o rosto de Deus inclinado e atento a Ele. No rosto de uma pessoa se encontram representados os cinco sentidos. No rosto estão as capacidades de ver, ouvir, cheirar, degustar e sentir. Pelo rosto já podemos saber como está uma pessoa e o que ela quer. Quando Deus nos vira o rosto Há uma expressão na Argentina que deixa bem clara a importância do rosto. Quando uma pessoa não quer falar com a outra e quer deixar visível que está incomodada e chateada, usa-se a expressão cortou-se-lhe o rosto. Significa que não lhe dá atenção, ignora ou trata o outro com indiferença. O mesmo acontece com Deus em relação ao seu povo. Ele nunca deixou de amar a Israel, mas havia momentos em que escondia seu rosto das coisas que faziam e dos pecados que cometiam. Sei que é um conceito do antigo pacto, mas a essência é a mesma até hoje. Há vezes em que Deus nos corta o rosto por confiarmos mais na carne do que em seu espírito, por valorizar mais suas manifestações do que a pessoa dele. Há pessoas que podem sobreviver somente com as migalhas que caem da mesa do pai, ou seja, suas manifestações e seus sinais. Mas, hoje em dia, a demanda é diferente. Precisamos de pessoas que vivam à luz do rosto do pai e que não troquem a companhia dele por nada desse mundo. Parece-me que, hoje em dia, as ações da criatura fazem mais o Criador esconder o rosto do que exibir um sorrir. Imagino que o coração do pai deve doer ainda mais quando os que se dizem seus filhos se esquecem de tudo o que fazem e o fazem diante de seu rosto. Você e eu sabemos que, muitas vezes, é melhor que Deus esconda seu rosto antes de ver o que estamos fazendo quando ninguém mais está nos olhando. Mas isso vai mudar. Aproxima-se o tempo em que um remanescente na Terra viverá em função do sorriso de Deus e da provação que vem do céu. Há pessoas que dependem da provação das pessoas ao seu redor, são sempre dependentes do que pensam os demais a respeito de sua imagem, sua roupa, suas palavras e suas ações, mas parece que, no fundo, não se importam em ter um pouquinho da parte de Deus. Eu mesmo, por muito tempo, fui adepto da provação das pessoas. Quando terminava de cantar ou de tocar esperava que os líderes ou as pessoas que participaram do evento se aproximassem e me dissesse Nossa! Como foi bom! Então ficava satisfeito, mas quando ninguém me dizia nada, me sentia mal, como se tivesse falhado. Meu conceito mudou ao entender o poder do sorriso de Deus. Em muitos momentos as pessoas ficam impressionadas com os presentes e o mover das canções, mas Deus não esteve perto nem tão pouco desfrutou, porque tudo foi em função das pessoas. Hoje, após cruzar a linha do lugar secreto, sempre que termino de ministrar em público, vou correndo para os seus braços e o pergunto se ele gostou. Só fico satisfeito quando sinto suas mãos afagando minhas costas, como se me dissesse, Obrigado! Eu desfrutei! Esta é a verdadeira bênção! A bênção está totalmente relacionada com a reação do rosto de Deus para tudo que foi criado. O Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer seu rosto sobre ti. E quando é que vemos um rosto resplandecer? Quando ele está radiante, alegre. E o grande sinal de felicidade e aprovação é o sorriso. Apesar de sermos salvos e conhecermos o sacrifício de Cristo na cruz, seguimos pecando, errando em alvo, atentando contra nossa própria natureza. Mas sua mão de amor permanece sobre nós, porém seu rosto se esconde. Ele deixa de nos olhar e nós deixamos de conhecer mais de sua profundidade, estagnamos no que sabemos e provamos dele, mas os sinais continuam seguindo os que creem. Então há muitos que, por terem recursos financeiros, ou porque são usados na pregação, na sanidade ou na música até Deus, acreditam que está tudo bem, ainda vivendo uma vida dupla, uma vida que suas fraquezas estão acostumadas a viver. Ainda colocam desculpas bíblicas para tranquilizar a própria consciência, mas cheiram a morte por voltarem a cometer tudo o que Jesus declarou maldito na cruz. Isto é grave! Famosos no céu Vemos por aí gerações perdidas. Gente que está longe do avanço do propósito de Deus na Terra, são pessoas conhecidas diante dos homens, mas que não produzem efeito e nem têm valor no mundo espiritual. Mas aqueles que provocam o sorriso de Deus com as coisas que fazem quando estão a sós ou em público, são os que se tornam famosos no céu e temidos no inferno. Que cada vez que você se aproximar para adorar e entrar na dimensão de Deus, os anjos te reconheçam dizendo Deixe-o passar porque é o filho do chefe e é conhecido aqui. Que haja uma foto sua no inferno com a inscrição Procura-se! Este é perigoso! Onde você quer ser conhecido, analise por um momento teu verdadeiro estado atual. Quando Deus te olha, ele sorri de satisfação ou esconde o rosto por se assombrar. Este capítulo tem a intenção de expor como podemos crescer para baixo, crescer nas raízes, nas convicções, no segredo e nas lutas diárias com o temperamento e as tentações. Cortando o mal pela raiz Muitas vezes, quando se fala de santidade na igreja de hoje, fala-se apenas em cumprir uma lista de coisas que não se devem fazer. Mas isto se aproxima mais das regras metódicas e legalistas do que da verdadeira santidade. Santidade é saber seu destino. Porque quando descobres para onde vais, já não te custa dizer não há outras opções que te ofereçam no caminho. É saber purificar-se para cumprir o propósito. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nada imundo e eu vos receberei. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do Espírito. Este texto é a chave para compreendermos o propósito de Deus e nossa pureza. Sua promessa nunca foi nos visitar aos domingos ou de evento em evento, mas habitar entre nós. Por isso, ressalto a expressão habitarei entre eles. Mas para construir uma habitação para o Deus vivente em nós é necessária uma purificação do que contamina a carne e o Espírito. Ao ver este texto e almejar a habitação de Deus, comecei a perceber que há coisas que contaminam a carne, mas a raiz é no Espírito. Se não tratamos a raiz, os frutos da carne florescerão afetando nossa conduta. O pecado é o fruto da carne. A rebeldia é o tronco da árvore. A iniquidade é a raiz de toda maldade. Vemos um Deus específico, que, ao se revelar a Moisés, mostra também como ele funciona em sua integridade. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, Senhor, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Êxodo capítulo 34 versículos 6 e 7 Deus perdoa os pecados Mas não faz apenas isso. Ele é específico em falar de pecado, rebeldia e iniquidade. Assim como as bênçãos têm que ser especificadas exatamente da forma como as queremos, assim as maldições devem ser combatidas com remédios específicos. Mas, muitas vezes, por não conhecermos a raiz da maldição, seguimos cometendo os mesmos erros, vivendo ciclos de maldade por toda a vida. Antes de falar dos efeitos da maldade e de como funciona, quero mencionar que, antes de surgir um problema, Deus já tem a solução e um escape. Jesus levou sobre si não só as nossas enfermidades como também todo o pecado, rebeldia e iniquidades, Isaías capítulo 53 versículo 4 ao 12. A obra da cruz foi completa e nos trouxe liberdade no corpo, de dentro para fora, além de na alma e no espírito. O pecado está relacionado ao corpo e afeta o corpo. A rebeldia está relacionada à alma e afeta a alma. A iniquidade está relacionada ao espírito e afeta o espírito. Há muitos anos ouvimos sobre a lista de pecados, Gálatas 5, Colossenses 3. Continuam sendo os mesmos. Às vezes, parece que somos muitos bobos, pois sempre caímos nos mesmos pecados. Precisamos andar luz e ser mais radicais em nossa postura. Radical não tem nada a ver com coisas externas. E, sim, com raiz. Tem a ver com arrancar o mal desde a raiz. Por isso, se identificarmos a raiz, os frutos não voltarão a sair. A rebeldia é um instrumento do inimigo para aprisionar o ânimo de gerações inteiras. Precisamos erradicar isto do nosso interior urgentemente. Dar fim a toda síndrome de Lúcifer, uma síndrome que afeta a todos os que têm chamados e ministérios expostos. O nome Lúcifer vem de anjo de luz. E ele se agrada em ver os seres humanos fascinados com as luzes, em aparecer. Cuidado! Outra raiz que ele coloca entre as pessoas é a inveja. A inveja não é apenas desejar mal a outra pessoa. Inveja é aquele sentimento ruim que alguém experimenta quando não pode desfrutar do que o outro tem. Trata-se de identidade. Lúcifer era considerado líder da adoração no céu. Era dele que saía a direção quanto à música celestial e a orientação dos movimentos até o Deus Pai. Mas ele não soube desfrutar de sua posição, não soube desfrutar de sua identidade e começou a ambicionar ser o que não foi criado para ser. E por conta desta ambição equivocada perdeu seu lugar na eternidade. Ele conseguiu pôr esta semente em Eva, quando lhe fez duvidar de sua identidade e sua importância diante de Deus. A fez desejar o que não podia. Com exceção de um fruto, Adão e Eva podiam aproveitar todos os outros do Jardim do Éden, mas eles não souberem desfrutar do que podiam e, ao darem ouvidos a Satanás, aquele que apresenta uma versão contrária à vontade de Deus, passaram a desejar o que não podiam ter. Isto é a rebeldia. Algo importante a ressaltar é que Caim e Abel foram a primeira geração a nascer depois da perda de postura do homem. Eles já nasceram com essa árvore de maldade interior, que foi crescendo, tendo como tronco a rebeldia de Caim, que por inveja perseguiu Abel, e que terminou com o fruto do pecado em forma de assassinato. Na primeira família constituída na Terra vemos muito bem como funciona a iniquidade, que é como um DNA espiritual que se transmite de pai para filho e, assim, sucessivamente. Um código genético de maldade que permite que ela mesma cresça no interior do ser humano até culminarem diferentes frutos da carne. O hábito da confissão. Davi se deu conta, por revelação, de como atuava a árvore da maldade e arrancou a raiz com uma arma poderosa, a confissão. O Salmo 51 foi escrito pelo mesmo Davi, depois que cometeu adultério com Betseba e de ter idealizado o assassinato do marido dela. Ele mesmo escreveu o Salmo para que todos se interassem de seu fruto digno de arrependimento. E o extraordinário é que ele foi específico ao separar o pecado, a rebeldia e a iniquidade. Leia com atenção. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, maldade, e purifica-me do meu pecado. Salmos capítulo 51 versículo 1 e 2 Não era o caso de simplesmente dizer perdoa todos os meus pecados, mas de confessar o que o estava afetando de dentro para fora. No verso 5, Davi revela um segredo geral importantíssimo. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Alguns teólogos acreditam, e eu também, que Davi era um filho bastardo de Jessé, ou seja, ele foi gerado com outra mulher que não era mãe dos outros irmãos. Por isso, quando Samuel chamou os filhos de Jessé, não o chamaram Davi, que ficou com as ovelhas. Mas apesar de todo este desprezo, Deus o encontrou por detrás das ovelhas para transformá-lo em rei. Davi reconheceu a raiz de perversidade sexual que estava em sua vida, que veio desde a forma em que foi concebido. Confessou, que significa trazer à luz e cortou toda a maldição em sua vida e em suas gerações. Precisamos desenvolver o bom hábito da confissão, que não seja em um acampamento ou retiro, fruto de algo emocional, mas de forma consciente. Uma confissão falada ou escrita, tipo carta-documento, e que fique como registro legal das coisas que estão se desprendendo de nós. Com base neste entendimento, o primeiro passo a ser tomado é tirar um tempo para refletir que pecados você insiste em cometer constantemente. Que ciclos de maldade se repetem em tua vida e em tua família? Por exemplo, vícios, abusos, perversões sexuais, fraudes financeiras, etc. É questão de investigação histórica e revelação do espírito. Ao trazer luz ao assunto, corte pela raiz por meio da confissão. Se for necessário, peça perdão a quem precisar. É assim que se cortam as ligaduras da alma, mata-se o orgulho que alimenta a rebelião e a inveja, e também se arranca, definitivamente, o ciclo de frutos da carne. Limpe-se de toda a contaminação, do corpo e do espírito, que impede que você seja habitação de Deus na terra. Se tivermos bem claro o propósito, o processo se torna mais fácil. Já não se trata mais do que não fazer, mas de procurar ser puro para provocar um sorriso naquele que já morreu por nossos pecados, destruiu a rebelião e arrancou a iniquidade, santificando-nos em corpo, alma e espírito por ele e para ele. Processo do Azeite Virgem Depois do tempo de confissão e purificação não significa que não seremos mais tentados ou levados a cometer erros. Pelo contrário, o inimigo fará de tudo para tentar plantar outra semente de maldade em ti para poder perpetuar seu plano de trevas em tuas gerações. Sinto que Deus está cansado de depositar seu peso de glória em vasos que se rompem por falta de caráter. Por isso, para evitar a perda de gerações, temos que focar não só nas manifestações e resultados de sua presença, mas, principalmente, em como fazer para sustentar tudo o que ele nos dá. Assim, o que recebermos dele vai durar por toda a vida. Não será apenas mais um avivamento passageiro. Aprendi que todo ser humano que chega ao êxito sem ser processado se corrompe. O processo é necessário para cumprir um determinado propósito. Como aconteceu com Israel, Egito igual deserto igual terra prometida. Não quero focar no sofrimento do famoso deserto, e, sim, que foi apenas um processo de transição para chegar a um propósito. Por exemplo, tomar um suco de laranja em um dia de muito calor é bom. Mas quem pensa no processo de transformação pelo qual passa a laranja até termos um suco nas mãos? Ninguém. No entanto, é necessário pensar. Primeiro plantam a semente e esperam que a árvore cresça. Então, depois que o fruto cresce, arrancam a laranja e a levam para ser processada. Retiram as folhas e a casca. Depois espremem a fruta e, a partir daí, surge o suco. Em alguns casos, como sabemos, ele ainda passar pelo processo de industrialização. Ou seja, o suco é colocado em uma caixa e, só depois, que chega ao mercado, onde temos acesso. E, em um dia de calor, enfim, podemos desfrutar do sabor, da vitamina C e de tudo que há na laranja. Para nós, migrar do Egito para Israel representa a salvação. Foi pela graça e pela poderosa mão de Deus, por meio de milagres indubitáveis que comprovaram a glória do Libertador, que alcançamos a salvação. O deserto serviu para tirar o Egito que estava dentro dos israelitas antes de entrarem em seu destino de glória, a terra prometida. Aplicando este conceito para os dias de hoje, podemos dizer que existe um processo de salvação, feito por Cristo, na cruz, para nós, mas também há um processo de propósito que inclui uma responsabilidade pessoal. Sinto dor só de pensar que muitas gerações morreram salvas, mas no deserto. Ou seja, viram milagres, participaram de cultos, de eventos, de congressos, ainda evangelizaram a outros, mas não cumpriram o propósito para o qual Deus os trouxe à terra. Em muitos casos porque se conformaram com a salvação, em outros porque agarraram atalhos para fugir do processo e do preço a pagar pelo destino posto por Deus. Todos querem ser o suco de laranja, mas ninguém quer ser exprimido. Eu também não. Mas isto é necessário para retirarmos o sistema mundano que temos dentro de nós antes de entrarmos na plenitude do que Deus planejou para nós nesta terra. A salvação não é o destino final, e, sim, a porta de entrada para que entendamos que ele nos salvou para cumprir seu propósito enquanto vivermos. Alguns viram a terra prometida como o céu, mas naquele lugar havia gigantes e era necessário pelejar para se manter vivo. No céu não é assim. Essa terra prometida é hoje o lugar que temos que conquistar aqui e agora, para viver em uma dimensão de milagres e em contato com Deus permanentemente. Quando fui a Israel, em 2008, aprendi em Cafarnaum como se fazia o azeite virgem antigamente. E, ao entender isso, o Espírito Santo me deu uma lição sobre processo. Azeite virgem 1. A semente é plantada na terra. 2. A semente explode de dentro para fora e o que parecia seco e sem vida, ao receber água, começa a desabrochar. 3. O contato com a água faz crescer até se tornar árvore. 1. Uma oliveira. 4. Com o tempo começa a dar fruto de oliveira. 5. Arranca-se o fruto da árvore. 6. Ele é levado ao pisoteador, lugar onde o fruto é pisado, triturado e despedaçado. 7. Do que foi esmagado sai um líquido chamado azeite virgem. 8. Coloca-se em um recipiente apropriado e está pronto para ser usado. Observe como se parece com o que necessitamos hoje para produzir algo original nesta terra. Unção original. 1. Antes, no mundo sem salvação, éramos como essa semente seca e sem vida, mas ao recebermos Jesus e sermos introduzidos no seu reino, encontramos identidade e aceitação. 2. Ao morrer para a vida de pecados e erros, começa a sair de dentro de nós algo novo que não imaginávamos que estivesse ali. 3. Temos contato com o Espírito Santo, como água viva fluindo do interior. 4. Começamos a crescer e a dar frutos no Evangelho. Pregar, curar enfermos, profetizar, expulsar demônios, ou seja, nos sentimos usados por Deus. É neste nível que muitos de nós ficamos pensando que já estamos 100% prontos. 5. Mas é aí onde Deus se interessa mais por nós e nos quer incluir em seus planos pessoais com dimensões de reino. Quando o Senhor vê um potencial em alguém, precisa prová-lo para ver se é um vaso de confiança que não se rompe por qualquer coisa. O primeiro que se faz é arrancar da árvore. Tirar da zona de conforto, comodidade e segurança pessoal. Como diz Abraão, assim se repete com todos os filhos da fé, saite da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor nos arranca de nossos costumes e cultura para ter a cultura de seu reino. Quando nascemos de novo no reino, não renunciamos somente ao pecado, mas a toda a nossa vida passada, incluindo o patriotismo e tudo o que tenhamos aprendido anteriormente que não esteja de acordo com seus princípios. E isso de ser arrancado dói. É como cortar o cordão umbilical e deixar de depender de outros para entrar em uma nova etapa de maturidade. Quando Deus tira o que cremos ser o nosso chão, não é para que caiamos e soframos. É para que descobramos que temos asas para voar. Mas é necessário ser arrancado e se deixar levar nas mãos do Criador. 6. Deixamos-nos moldar com diferentes situações, o que para muitos pode parecer um retrocesso, mas são formas que Deus usa para mudar valores e afirmar convicções. Nos momentos de crise é que sai de dentro de nós quem realmente somos. O pisoteador não é um sofrimento geral, e, sim, circunstâncias que esmagam o ego, o orgulho e a dependência das coisas materiais para que nada mais na Terra nos impressione. Devemos somente obedecer a voz de quem realmente manda. 7. De todo esse processo de renúncia sai um novo som, uma nova experiência, uma nova revelação, algo original que serve para restaurar a muitos e sarar a Terra. Azeite virgem, um som original. O que ninguém mais pode produzir sai de dentro dos que têm coração quebrantado. Por que Deus usa o quebrantamento para extrair o melhor que estava guardado em segredo no coração? 8. Após ser processado, Deus se encarrega de nos conectar com pessoas e lugares onde vamos para derramar o fruto do processo e produzir avanços do macro-propósito de Deus na Terra, a restauração de todas as coisas. Conclusão E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8 versículo 28 Tudo coopera para o bem, as coisas boas e as mais que nos sucedem, não somente quando amamos, e, sim, quando estamos ligados em seu propósito. Entender para onde vamos e aonde vamos.